Agora me diz, né, um lucro líquido de 9 bilhões, um ROE de 21%, conta aí um pouquinho mais números, bom, mas queria aí, né, veio alguma surpresa, quais são os destaques aí que você pode trazer desses números gigantes, né? Os números em si, eles vieram muito em linha com o que a gente esperava aqui do nosso lado, a gente esperava um retorno, uma rentabilidade mais ou menos estável, né, que foi o que ele entregou, 0,1 ponto percentual de diferença, tanto em relação ao TRI anterior, quanto mesmo o trimestre do ano passado, um crescimento moderado da carteira de crédito, inadimplência estável, era isso que a gente esperava para Itaú, né, diferente do Santander, que já viu uma queda de inadimplência, mas a gente já vai falar sobre essa comparação nesse ponto, e uma receita de serviços que acho que esse foi o grande ponto de melhora do resultado, que ela teve uma recuperação importante, quando a gente considera que no primeiro e no segundo TRI, a gente teve uma queda bem forte na parte de assessoria financeira, que é os MNAs, os IPOs, os follow-ons, e a gente viu uma recuperação bem interessante dessa linha agora no terceiro TRI. Então, assim, dos números é isso, sem muitas surpresas. Agora, para mim, a grande surpresa foi no comunicado que veio junto com esses números, tanto no documento escrito, quanto na teleconferência de resultados, que aconteceu agora de manhã, foram duas horas de teleconferência, e o Milton Maluri, que é o CEO, falou com todas as palavras que ele e o time de gestão querem aumentar o payout do Itaú, ou seja, a proporção do lucro que é distribuída para dividendos, e eles querem aumentar isso este ano, inclusive. Ele disse que ainda em novembro, havendo a publicação da nova regulação por parte do Banco Central, que é o que eles esperam, o Banco Central deve divulgar ainda nesse mês a nova regulação de capital dos bancos, estando dentro do que eles esperam, eles querem levar ainda em novembro essa pauta para discussão no Conselho de Administração. Então, eles querem propor o aumento do payout e ou a novos programas de recompra de ações, que tem muito tempo que o Itaú não faz, pelo menos dois anos que o Itaú não faz o programa de recompra, e com essa folga de capital que está, com essa rentabilidade super alta, tem todo o espaço no balanço para fazer. Então, para mim, essa foi a grande surpresa positiva, ele ter afirmado que ainda esse mês ele quer aproveitar isso, e ele falou com essas palavras que o mercado deve ter notícias em breve. Notícia bem positiva, os acionistas aí devem estar bem felizes. Mas antes da gente falar exatamente sobre, focar um pouquinho nessa parte, queria perguntar mais, focar um pouquinho mais nos números, nos resultados, para a gente saber como é que está, na comparação, Itaú com seus pares, Bradesco, Santander, Bradesco ainda vai sair, mas Santander a gente já teve resultado. Como é que anda esse desempenho do Itaú frente aos outros bancões? Está muito melhor, né? Assim, por mais um trimestre, a gente viu o Itaú entregar uma rentabilidade, coisa de 10 pontos acima do Santander. O Bradesco não divulgou ainda o resultado, deve divulgar essa semana, mas a performance, mais uma vez, é muito superior. A gente precisa levar em consideração que, mesmo com a saída da operação da Argentina, que ela gerava um lucro líquido positivo, mas o impacto negativo no patrimônio líquido, né? Mas mesmo com a saída da operação da Argentina, nesse trimestre, mesmo assim, o Itaú entregou um crescimento de lucro. Então, isso vem muito por conta do crescimento da carteira de crédito, que cresceu 1% na comparação trimestral e mais ou menos uns 3, 4% na comparação anual. Isso vem por conta da queda do custo de captação, que também ajudou no spread médio global. Isso vem da inadimplência continuar num patamar controlado, né? O que, com o crescimento da carteira de crédito, com o aumento do spread médio e uma inadimplência estável, a gente vê aquele spread ajustado ao risco, que é o que eles chamam, né? Que é o spread depois do custo de inadimplência, melhorar por mais um trimestre. Isso tudo na parte de crédito. Na parte de margem com mercado, a tesouraria, mais um trimestre de um lucro bem razoável, né? Foi 715 milhões de reais positivo nessa linha. Teve uma queda em relação ao trim anterior, por causa, novamente, da saída da operação da Argentina, dos números. Mas isso, quando a gente olha para 840 milhões de prejuízo no Santander, nessa linha, é uma diferença muito grande, é uma diferença brutal, né? Então, isso faz muita diferença na rentabilidade. E a parte de serviços, teve uma recuperação de crescimento bem interessante na receita de cartões, tanto na parte dos cartões do Itaú, que os clientes passam, quanto as maquininhas da rede, que é a adquirente do Itaú. A gente teve um crescimento do volume de compras nessas duas verticais de negócio e isso levou a uma melhora grande da receita de cartões do Itaú. Esse foi um ponto. Um outro ponto é o aumento da produção de consórcios, que aumentou 45% na comparação anual a receita de consórcios. Então, é um negócio bem impressionante. E a parte de seguros, que cresceu 20% na comparação anual, porque eles estão vendendo mais seguros, né? E é legal a gente falar que aqui, na parte de seguros, passam não só os seguros vendidos pelo próprio Itaú, seguradora, quanto também da Porto, da Porto Seguro, que o Itaú tem uma participação nela. Então, passa nessa vertical de seguros também, que contribuiu para esse retorno sobre patrimônio líquido super alto. E com esses resultados, esses números, Itaú continua sendo a recomendação? Continua com recomendação de compra presente em diversas carteiras recomendadas aqui da Empiricus, inclusive na nossa carteira mensal do mês de novembro, a 10 Ideias. Então, continua sendo o nosso top pick, a gente chama da principal escolha aí no setor financeiro, quando a gente pega os bancões. A gente gosta de outros nomes também no setor financeiro, mas que não tem essa dinâmica de banco, de crédito tão forte, né? Então, esse resultado só reafirma a nossa preferência por Itaú. Ele sela uma boa execução, uma boa, vou chamar entre aspas, pilotada desse último ciclo de crédito. E agora, a gente começa a ver o Itaú, aos poucos, reganhando o apetite dele para voltar a crescer a carteira de crédito num ritmo mais forte, mas de uma forma muito gradual, muito conservadora e muito responsável, como tem sido o comportamento da gestão nesses últimos dois anos. E ainda olhando para frente, um outro fator bem interessante da gente notar é que, por ter crescido muito a rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, com o payout baixo, né? O Itaú trabalhou com o payout de 25% a 30% nesses últimos dois anos, versus, por exemplo, 100% do Bradesco, com uma rentabilidade muito menor, essas decisões fizeram com que Itaú ficasse com esse excesso de capital. E esse excesso de capital, ele engorda, na verdade, o denominador da conta de retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se o Itaú estivesse trabalhando, na verdade, com um capital sem excesso, né? No limite do apetite ao risco definido em conselho de administração, o retorno sobre o patrimônio líquido teria sido, na verdade, de 24%. Então, você imagina, você olhar para o ano que vem, o Itaú entrando no ano que vem com um payout maior, enxugando esse excesso de capital do balanço, imagina qual vai ser o ROI que ele vai entregar em 2024, né? Então, continua aí sendo a nossa principal escolha no setor bancário. Legal. E aí, já aproveitando aqui, eu vi que chegou uma pergunta aqui do Roberto, perguntando se pode decolar a ação, né? Perguntando aqui se finalmente vai decolar. Mas a questão aqui é entender um pouquinho, já que é a recomendação, então, e você falou que faz parte de várias carteiras, né? Então, aqui o mesmo caso. Eu fiz a pergunta para o Fernando, acho que vou fazer de novo aqui. Então, entraria tanto para uma estratégia de dividendos, que a gente sabe que já distribui aí, enfim, todos os meses, e com a perspectiva ainda de aumentar ainda essa distribuição, tanto quanto na valorização da ação, enfim, com outras estratégias aí, pensando mais no crescimento. É isso mesmo? A resposta é sim, mas é muito importante falar que o Itaú não é uma ação que a gente olha com o potencial de aumentar 50% nos próximos 12 meses, de dobrar no próximo um ou dois anos. Não é o caso de Itaú. Por quê? É um banco já muito grande, é uma companhia muito grande, uma participação de mercado gigantesca em várias linhas de crédito no Brasil, uma participação de mercado gigantesca na parte de serviços também, na parte de cartões, na parte de seguros. Então, assim, para dobrar, teria que atingir 80% de market share, que é uma coisa que não cabe no mercado financeiro brasileiro hoje, que é muito diverso e tem ótimos players que executam muito bem também. Então, não é um potencial de valorização explosivo. Dito isso, quando a gente olha, inclusive, para a parte de retorno e até para a parte de dividendos, não adianta você ter um excelente retorno em dividendos, mas entregar todo esse retorno de dividendos no ganho de capital, como foi o caso de Bradesco nos últimos anos, por exemplo, que distribuiu muito dividendos, dividendos para caramba, com um payout e um dividend yield até maior que o do Itaú, mas entregou tudo na desvalorização da ação, porque a perspectiva de execução e de retorno do Bradesco piorou muito. Então, quando a gente olha para essas duas verticais aqui, duas formas de geração de retorno para o acionista, para o investidor de ação, eu vejo um equilíbrio no Itaú, eu vejo um potencial de valorização de repente de 110%, de CDI na ação, mais um retorno aí na forma de dividendos e juros sobre capital próprio de 5% a 10% ao ano. Então, eu acho que é uma ação que ela está mais na linha de preservar e ir construindo o seu patrimônio aos poucos, de uma forma gradativa e com baixa volatilidade, do que outros nomes que a gente tem, inclusive no mercado financeiro, que eles têm esse, aí sim, esse potencial de dobrar nos próximos 3, 4 anos. No caso, aí realmente, como você falou, são estratégias diferentes e aí o investidor, enfim, vai fazer aí a distribuição, a diversificação que tiver que fazer na carteira.